Hello, students! How are you today? Are you fine? Very good! I'm fine too! Gente, eu sou a Teacher Jéssica e vamos dar início a mais uma English lesson, mais uma aula de inglês aqui junto comigo da minha casa, tá bom? Então, eu gostaria de pedir a vocês que peguem os books, tá? Tá? Lá na aula em que a gente parou, na 22, eu vou dar uma breve explicação sobre a aula passada só pra gente recapitular um pouco o conteúdo e depois eu vou explicar na outra o conteúdo que vocês provavelmente devem ter visto na atividade, tá certo? So, let's go! Então, na aula passada, a Teacher apresentou pra vocês quatro palavras em inglês que são chamadas de demonstratives. O que que é isso, Teacher? Demonstratives? Eles são pronomes e esses pronomes que a gente chama de pronomes demonstrativos, eles servem pra gente demonstrar alguma coisa, pra gente mostrar alguma coisa pra alguém ou perguntar pra alguém o que é isto, o que é aquilo. Então, como assim? Teacher, tenta me explicar de uma forma mais fácil. Pra vocês entenderem, então, eu mostrei lá que existiam as palavras. This, repeat. That, this and those. Cada uma delas eu vou ter que utilizar de uma forma diferente. Então, é importante que vocês saibam diferenciar pra na hora de escrever a frase ou de falar, vocês não se confundirem, porque elas são um pouco parecidas. Então, como é que eu sei a diferença? Primeiro, a Teacher dividiu lá na lousa que duas delas a gente usa apenas quando a gente está falando de uma coisa no singular, de um objeto, de uma coisa, de uma pessoa, por exemplo. E duas delas eu usava quando fossem plural, quando eu fosse mostrar mais de uma coisa ou mais de uma pessoa. Lembram? Então, pronto. Sabendo que duas é para singular e duas é para plural, eu também tenho que saber que duas eu vou utilizar para coisas que estão próximas de mim, quando eu for mostrar coisas que estão pertinho de mim, e duas eu vou utilizar para mostrar coisas que estão longe de mim. Certo? Tá ficando mais ou menos claro? Então, vamos continuar. Vou dar agora um exemplo pra vocês verem. Por exemplo, se a Teacher, por exemplo, pegar este lápis aqui, ó. Pencil, né? Vocês conhecem como pencil em línguas. Se este pencil está aqui, pertinho de mim, ou seja, eu consigo tocar ele com as minhas mãos, ele está próximo. Qual é das quatro palavrinhas que eu vou usar para dizer? Este é um lápis. Este é um lápis. Se o lápis está próximo de mim, e outra coisa, ele só é um, não é dois. Então, a palavra é this. Repeat. This. Quando a frase estiver, então, com um objeto próximo de quem fala, e for só um objeto, então, a palavrinha que vocês vão utilizar é this. Então, eu falo. This is a pencil. Repeat. This is a pencil. Very good. Agora, se fossem two pencils. Two pencils. Não é mais somente um, é plural agora. Two. Então, imagine que você tem dois lápis próximos de você. Como é que você vai dizer? Você vai falar. Estes são lápis. Estes são lápis. Estes porque é plural. Eu digo, These are pencils. These are pencils. Então, This is a pencil. These are pencils. Repeat. This is a pencil. These are pencils. Agora, imaginem vocês que um lápis está longe, ele está em outra mesa e eu não consigo tocá-lo. Apenas um lápis, tá? Ele está bem longe da teacher. Como é que eu digo, Aquele é um lápis. Aquele é um lápis. That is a pencil. Repeat. That is a pencil. Very good. Aquele é um lápis. Mas, se fossem os dois lápis. Two pencils. E os dois estivessem lá na outra mesa. Como é que eu iria dizer? Aqueles são lápis. Those are pencils. Those are pencils. Então, eu usei agora o those. Então, observem que cada frase, a teacher utilizou uma das quatro palavrinhas demonstrativas. Os pronouns. Então, novamente. This is a pencil. These are pencils. That is a pencil. Those are pencils. Tá? Eu estou tirando essas dúvidas só para esclarecer, porque eu sei que elas confundem um pouco a nossa mente. E, na aula de vocês, estávamos trabalhando as roupas, peças de roupas. Em inglês, peças de roupas, eu falo item of clothes. Item of clothes. Repeat. Ou, simplesmente, roupas, clothes. Clothes. Então, eu separei algumas para ensinar para vocês na aula de hoje. E vocês vão poder fazer a atividade aí, utilizando, tá? As quatro palavrinhas, tá? E the items of clothes. E as peças de roupas. Na atividade de vocês, vai pedir para você dizer, certo? Além de dizer o nome da peça de roupa, que vocês vão já aprender, vai demonstrar para vocês quando a roupa está longe, está perto. Então, this is a skirt. Isto é uma saia. This is a skirt. Está próxima de mim. Se estivesse longe. That is a skirt. That is a skirt. Aquela é uma saia. Certo? Então, vamos aqui com a teacher aprender os items of clothes. Já volto, então. Não sai daí. Continuando, então. Vamos aqui para aprender os items of clothes. Item of clothes. É muito importante a gente aprender como dizer em inglês as peças de roupas, não é? Porque existem várias. Então, com certeza, elas vão estar em todos os lugares em inglês. E é importante que vocês aprendam. Como eu expliquei um pouquinho atrás, eu falei que roupas em inglês é clothes. Repeat, guys. Clothes. Ok? Clothes. Roupas. E aqui eu separei a maioria, tá? Lógico que não estão todas, porque são muitas peças de roupa. Mas, a teacher separou as mais importantes. Vamos aprender como dizer elas. A teacher não vai, tá? Traduzir, dizer o que é cada uma. O que é que eu vou querer que vocês façam? Quem puder ter um celular, que tenha um tradutor, tá? Vai fazendo a pesquisa. Ou quem preferir um dicionário, tá? Porque vai fazer parte da atividade de vocês daqui a pouco. Então, eu vou só pronunciar para que vocês aprendam como dizer cada uma delas em inglês. Repeat, t-shirt. Repeat, t-shirt. Shirt. Shirt. Dress. Dress. Pants. Pants. Shorts. Shirts. Blouse. 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 Shoes. Shoes. Socks. Socks. Gloves. Gloves. Coat. Coat. Jacket. Jacket. Essa é bem facinha porque já aparece com a palavra em português mesmo, né? Shoes. Shoes. Snakers. Snakers. A pronúncia não é sneakers. Sneakers é aquele chocolate que a gente come que é uma delícia. Esse aqui é Snakers. Belt. Aqui, gente, já não é roupas em si. São acessórios. Mas como esses acessórios a gente utiliza junto com as clothes, eu coloquei eles também, tá? Em inglês, acessórios são accessories. Accessories. So, let's go. Belt. Tie. Tie. Hat. Jewelry. Bag. Scarf. Scarf. Very good. Então, agora que vocês já aprenderam a pronunciar the items of clothes, o que é que a teacher vai querer que vocês façam, tá? Vocês vão pegar estas palavras que estão aqui, ó. Pode dar pausa no vídeo para que vocês possam copiá-las, tá? Vocês vão copiar no caderno de vocês na matéria de inglês. E vocês vão procurar a tradução de cada uma delas. Então, vocês vão fazer uma lista. Na frente de cada uma, você escreve a tradução, tá certo? Depois que vocês fizerem a tradução, vocês vão resolver o exercício da página 24, 24, tá bom? 24. Então, não esqueçam. Vocês lá no exercício vão utilizar aquelas palavras que eu expliquei no início do vídeo. This, that, this, those. Tá? Para demonstrar onde está alguma peça de roupa. So, guys, foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e goodbye!